Você sabia que pode ajudar a decidir quais medicamentos, exames ou procedimentos serão cobertos pelos planos de saúde? A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, está avaliando a incorporação de novos medicamentos para seis tipos de câncer no rol da ANS, que é a lista do mínimo que deve ser oferecido pelos planos de saúde. Na avaliação inicial, a agência foi favorável à incorporação do acalabrutinib para leucemia linfocítica crônica em primeira linha, recidivada ou refratária, e lorlatinib para câncer de pulmão não pequenas células em primeira linha. Mas, para as outras três doenças avaliadas, a ANS entendeu que os medicamentos não devem ser fornecidos pelos planos de saúde aos seus usuários. Os medicamentos que tiveram avaliação preliminar desfavorável foram acalabrutinib para linfoma de células do manto recidivado ou refratário, apalutamida para câncer de próstata metastático sensível à castração, e enzalutamida para câncer de próstata metastático sensível à castração. Mas, dos dias 1 de abril a 20 de abril, você pode dar a sua opinião na consulta pública nº 95, dizendo se concorda ou não com essa avaliação inicial da ANS. Para se manifestar, acesse www.gov.br.ans. Clique no menu, selecione Acesso à Informação, Participação da Sociedade, Consultas Públicas. Selecione a consulta pública nº 95 e clique em Participar. Uma nova página irá abrir, desça e clique em Consulta Pública nº 95. Feche o pop-up que diz que o site migrou. Nessa nova página, você tem acesso aos relatórios de recomendação preliminar da ANS sobre cada um dos medicamentos que estão sendo avaliados. Para começar a sua manifestação, selecione o medicamento e doença o qual você quer dar a sua opinião. Selecione se concorda, discorda ou concorda e discorda parcialmente da recomendação preliminar. Lembrando que 3 dos 6 medicamentos que estão sendo avaliados tiveram recomendação desfavorável. Se você acha que esses medicamentos devem, sim, ser oferecidos aos seus usuários pelos planos de saúde, você discorda da recomendação preliminar da ANS. E em Justificativa, você explica o porquê. Clique em Incluir comentário. Revise se está tudo correto e clique em Continuar. Aqui, você coloca os seus dados para contato. Escreva o seu nome. Selecione de que maneira irá contribuir com esta consulta pública. Se você estiver participando em nome de uma entidade, escreva o nome da entidade que está representando. Se for participar como pessoa física, coloque o seu CPF. E como uma entidade, o seu CNPJ. Escreva o seu e-mail. Clique em Enviar. E pronto! Você acabou de contribuir com a consulta pública número 95 da ANS. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.